Música Ai, o show foi lindo, maravilhoso, como sempre, que era Caju surpreendendo a gente cada vez que vocês voltam aqui, então eu amei. Não tem igual, é sempre positivo. Nath Roots é foda, velho. Eu gosto de escutar Nath Roots porque eu sinto uma coisa boa, sabe? Além de ser uma música calma, que tem uma letra calma, que lhe tranquiliza, eu acho que passa essa sensação, que você tá naquela vibe boa, você tá ali na praia curtindo uma coisa boa. Nath Roots sempre massa, energia positiva, a galera toda curtindo. Foi muito bom aqui na Caju, foi muito massa. E aí A Caju, foi muito bom aqui na Caju, foi muito bom aqui na Caju, foi muito bom aqui na Caju. E aí O que é isso?